Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o TopeDragon Estamos aqui para mais um incrível gameplay de Naruto tipo The Ninja Storm 4 Road Tô baruto! Mas antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, ative as notificações Já deixa o seu like aí E no final do vídeo, dá aquela comentária, aquela compartilhada Porque isso ajuda pra dedéu, beleza? Galera, eu queria falar uma coisa pra vocês aqui, ó Esse machucado aqui que eu fiz, ó Ficou parecendo uma mordida de morcego exata Aqui os dois dentes Só queria falar isso mesmo Então, bora pro gameplay, galera A gente tá aqui no caminho em Yang No A Fera Kamesin Mit Gai Ataca Vamos ver Pelo jeito, o Gai vai ter esse momento de glória aí, não? Naruto Espero que o Leo não chore muito O Gai está aqui? Kakashi, agora Onde está o Naruto? Ele estava lutando aqui, não estava? O Naruto está se curando em outro lugar agora Agora Até que o Naruto volte pra cá Temos que ganhar o máximo de tempo possível Escute, Gai Não, eu faço sozinho Daqui em diante A Fera Sublime Verde vai assumir o controle Você tem determinação, eu admito Mas é tudo que tem Quero ver, mano Isso é tudo que ele tem mesmo Você vai se compreender, filho Começa tuas palavras, parça Eu vou seguir em frente para onde eu caminho levando Quero que seja rumo às garras da porta Esse é o tipo de homem que eu sou Morre Toma Irudura Irudura Que interessante O usuário de Tatiã e o seu inimigo Estavam por todo lado durante a era dos escadas com a luta Morre Toma Isso é fora Isso é fora, mano Ah, pegou Toma Ai, que droga, moleque Nossa, eu não acredito Ah, mas eu não quero fazer esse Isso Que droga Ele sempre escapa Agora está mostrando um pouco de diferença Bora E agora, hein O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Toma Caraca, ele é muito rápido nesse modo Eu não estou zoando Ele é simplesmente o do Flash Não Toma Toma, toma, toma Morre, morre, Madara Morreu, morreu Morreu Consegui Ele não morreu Ele ficou com um tantinho de vida desse tamanho Ora, mas que coisa Então, já terminou? João Ele está bem Li? Ufa Essa foi por pouco Ele é rápido Parece que você consegue dançar um pouco Mas ainda não vai funcionar em mim E agora, o que vai ser? Pelo jeito, você ficou sem opções Se o meu atual está sem opções Então eu só preciso trazer o próximo eu Do que ele está falando Chegou a hora da Fera Sublime Verde dizer adeus E se transformar na Fera Vermelha Kai-sensei Não me diga que vai abrir o Portão da Morte Não Não pode fazer isso Ninguém quer que você vá tão longe Isso Vai acabar com a sua vida Não Isso é o que eu quero Kai-sensei Kai-sensei Chegou mesmo a hora? Lembre-se Você já provou pra mim O quê? Eu quero provar que mesmo que eu não posso usar Nem ninjutsu, nem genjutsu Eu ainda posso me tornar um grande ninja Pois é, Li Sim É um ótimo objetivo Um objetivo digno de ser alcançado E realmente Alcançou Então você só tem que confiar no seu próprio caminho E continuar correndo Parabéns, Li Fique forte o suficiente para me fazer sorrir Só por te ver Kai-sensei Por favor, me aceite Dessa vez Eu vou fazer o meu jeito ninja brilhar De uma vez por todas Hum Ali A minha mãe Me deu esse corpo forte E meu pai Me deu as chamas Da juventude Pois é Dos meus amigos Eu recebi a dor da derrota Não E De você A capacidade de valorizar O ato de proteger Meu jeito ninja Ô galera O Hirudora Ele é um jutsu? Eu não sei direito Escreve aí por favor Nos comentários Eu só preciso protegê-lo Até o final Li Cuide da minha retaguarda Porque essa Vai ser sua última Lição Sim senhor Desista de uma vez Hum Não Os oito Queime coração Queime Grite alma Grite Chegou a hora De proteger o que eu amo Mesmo que isso me mate Oito portões Portão da morte Abre Caiou Caiou Já pensou Tá aparecendo mesmo Caiou Ou o Super Saiyajin Demônio Interessante Ganhando mais Gostei Ganhando de saúde Tá beleza Vamos lá Nossa Mano tem que fazer Tá Coelho assim Caraca Mano Mas que um E agora O que você vai fazer Em ô Triochão Toma Sexo Ah mano Isso de novo Ah toma Ai morre Toma Mano Mano O que você vai fazer Tem que me empurrar Merecer Mano Eu gostei muito Do Lin Do Gai Nessa forma Ele tá muito forte Mano Tá aparecendo um Super Saiyajin vermelho Ou algo assim Não é sério Olha ele Ele tá muito louco Gente Se vocês quiserem Algum jogo do Naruto Por enquanto Até então Storm 4 Muito louco Eu não sei Se é o mais atual Que tem Mas que é muito Legal é Morre Morre Eu gostei 1L2 Não precisei Até agora E aí Meu irmão Não vai morrer não Ah que burro Ótimo Eu admiro Considerando A verdade É que eu realmente Nunca me dei Com a minha Bota De você Hum Que paro Eu perdi só um Tantinho de vida Até agora O que você vai fazer Ah Bolinha Errou Errou Mano Ele também Tá muito rápido Velho O Guy Nessa forma É o personagem Mais forte E rápido Do jogo Continua Dançando Mas cansa Rápido Não O que você quer Guy O que você Vai fazer Nossa Ah Acertei Aperta Ganhei Ganhei Morre Morre Madara Madara Mano Você perturbou Demais Rapaz Na mesa Tipo Morra Quem é Que quer Que Madara Morre Ó Deixa o like Bom Ele fez Tudo o que Pôde Ele morreu Com joia Muito legal Caraca Será que eles vão voltar mais? Eu aguentei Essa vitória É minha Acho que não Que sentimento É esse Aquele foi o golpe final Do Guy Quem foi? Ai-sensei Ai-sensei Nossa Mas O que é isso? Espera Olhando mais de perto Mesmo tendo aberto O portão da morte Seus ferimentos Não estão piorando Ele está vivo Ele está vivo O que? O Guy O Guy não morreu Ele ainda Sério mesmo? Li Rápido Leva o Guy Para a equipe médica Sim senhor Alguém salvou o Guy Mas quem? Não sei Não me contem Nos comentários Não existem Muitas pessoas Capazes de me fazer Sentir uma fagulha De ameaça E é por isso Que foi muito fácil Para mim Perceber você De novo E de novo Naruto? Quantas vezes Você tem que me atrapalhar Até ficar satisfeito? Naruto Uzumaki Eu estou com o olho De modo seninho Sem o modo seninho Muito legal Incrível Não mano Muito top Muito top Galera O Guy O Guy tem o seu mão Espeçado em vermelho Ele ficou P da vida Então galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Avaliem, curta e compartilhe Se inscreve no canal A gente vê as notificações E não esqueça de dar seu like Porque isso é extremamente importante Para mim Falou? Até isso galera Valeu Obrigado Tchau 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 Obrigado.